Você que se liga no Itarara Esportes, estou aqui no estádio Presidente Vargas para falar com um cara que dispensa qualquer comentário e que assumiu uma missão aí bastante complicada, difícil mas que eu tinha certeza, conhecendo o carinho que ele tem pelo 13 Futebol Clube ele iria aceitar novamente pegar o 13 para tentar aí conseguir as conquistas e também o calendário Marcelo, eu queria começar perguntando a você a questão desse jogo tão importante contra o CSP, considerado aí a partida do ano Estou muito feliz de poder estar aqui novamente na TV Itarara falando, a expectativa do jogo contra o CSP é a maior possível a gente teve um tempo a mais para trabalhar depois do clássico a gente conhecer mais a característica de cada treta e implantar aquela nossa ideia de jogo eu tenho certeza que nós vamos chegar a 100% a gente conta com o apoio da torcida passando aquela corrente positiva para a gente fazer lá um grande jogo porque é o jogo da nossa vida, nós precisamos vencer a gente sabe que não vai encontrar a vida fácil lá porque é uma boa equipe, a equipe do CSP, muita correria jogadores jovens ali que dão muito trabalho ali na frente mas a gente vai monitorar e passar tudo para os atletas para que a gente possa fazer um grande jogo e vencer Após o clássico que você falou agora a gente tem que ficar em silêncio e trabalhar bastante isso aí já demonstra o foco, a concentração não só da comissão técnica como um elenco para esse jogo decisivo? Sem dúvida como você falou, eu cheguei numa situação que não era favorável mas é desafio acho que a gente tem que assumir isso não tem que ter medo, tem que ter coragem foi dois jogos difíceis contra o nosso rival fizemos o primeiro jogo muito bom um 0x0 onde a gente poderia ter vencido segundo jogo também a equipe não foi mal eu não tive tempo para trabalhar peguei a equipe véspera do jogo e depois que jogou a equipe só teve que se recuperar o jogador para em seguida já jogar o segundo jogo mas eu fiquei satisfeito com o empenho da equipe a evolução da equipe mesmo perdendo e agora a gente teve um tempinho a mais para trabalhar visando esse jogo do CSP e eu tenho certeza que se os jogadores cumprir tudo aquilo que nós trabalhamos nós podemos sair de lá com uma grande vitória e aí e aí